Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? De boa na lagoa, sossego no gelo? Firme e forte igual prego na areia? Então vamos de revisão premium em uma Fã 160 Vou apresentar pra vocês uma revisão premium, uma revisão completinha, baguada e bom Que vai deixar aquela moto nova e vou explicar todos os detalhes Então já deixa o like, se você não for inscrito se inscreve aí abaixo Vai também conhecer mais vídeos do meu canal que tem muitos vídeos instrutivos Então se você veio pela revisão da Fã 160, calma aí que eu vou te mostrar vários detalhes E vou começar a desmontar essa motoca, então vem comigo! Pra vocês, num passe de mágica, a moto fica desmontada, né? Aqui já se passaram duas horas Tiramos a tampa de válvulas, vamos fazer uma regulagem de válvulas A vela pra fazer uma calibração, pois a vela é de iridium, está ali na bancada Vou mostrar pra vocês Tirei a parte do TBI, vou fazer uma limpeza e uma conferência no bico injetor Limpeza também do corpo de borboletas, né? No corpo de injeção Caixa de filtro, toda a moto aqui vai ser lavada Troca da caixa de direção Todas as peças que precisam ser lavadas e vão ser substituídas já estão sendo separadas Aqui vai ser só alguns parafusos que vão ser lavados, algumas coisinhas As bengalas, suspensão pra fazer a limpeza e troca das buchas Aqui a limpeza, manete, tudo, tudo vai passar por uma revisão A parte do freio traseiro, ela já foi revisada uns dias atrás Eu já lavei e lubrifiquei, mas eu vou dar um tapinha a mais Também vamos fazer o eixo do freio, né? Que é o mesmo do cavalete Vamos fazer, lavar de novo essa corrente Era novinha, colocamos há pouco tempo Mas mesmo assim, a revisão é premium Só pra vocês irem acompanhando então O tanque já tá aqui, depois também Fazemos uma conferência da pressão de bomba Pra mandar a moto pro cliente revisadinha Todos os conectores vai ser passado limpo a contato Vai ser tudo bem lavadinho Calibrar a vela Filtro de ar provavelmente vai ser trocado A gente ia olhar antes de De trocar, mas A diferença aqui tá nítida, tá? Muita sujeira Ó, muita sujeira dentro do filtro É claro que por aqui não manchou nada Tá bem limpinha a telinha, né? Pode ver que não tem coloração de sujeira A telinha tá bem limpa Então quer dizer que a sujeira ainda não tá passando pra cá A caixa de filtro também tá bem limpinha Todo o conjuntinho aqui, ó, externo Nós conseguimos ver que tá limpo, sem poeira nenhuma Sinal que o filtro ainda tá fazendo toda a sua função Esse conteúdo serve pro dono também Ver as peças dele e o serviço Isso é muito legal Quem produz conteúdo Você dono de oficina é uma dica, tá? Produza aí que o seu cliente vai gostar Aqui a limpeza do corpo de injeção que vai ser feita Conferência do bico Aqui não vai ser Não tem muita coisa a não ser limpeza normal Aqui no manete, né? Algumas peças, né? Que já foram compradas Tá no jeito Prontas pra ser substituída Caixa de direção E aí já preparei um ferramental Que é o soprador Vou trocar a caixa de direção Na dilatação Na parte Sem bater Vou trocar a caixa de direção Assim fica bem encaixadinha Fica perfeita Vou regular as válvulas Vou colocar a vela no lugar Vou regular a vela também Pra não cair sujeira dentro do motor Aí eu faço a caixa de direção E assim, vai, calma aí Que vocês já vão ver as pecinhas Toda lavada ali em cima Porque eu vou começar a lavar Beleza? Marcha Válvulas reguladas Agora eu vou corrigir Esse barulhinho que o dono reclamou Aí você vai me perguntar Mas vale a pena mesmo fazer uma revisão dessa? Pessoal, só quem já fez Sabe o quanto vale a pena O investimento de uma revisão completa premium dessa Conforme a sua moto vai passando o tempo A graxa vai ficando velha As peças vão tendo um atrito mais áspero E com isso Vai ficando mais duro Vai ficando mais rígida a sua moto Mas como vai passando devagarinho o tempo Você vai se acostumando de uma maneira Que você não percebe Que a sua moto está ficando dura Que a sua moto está ficando esquisita Mas na hora que você faz aquela revisão completa Ela volta pra você Como se fosse uma moto nova Então calma aí Calma aí Que a sua moto vai ficar nova Top demais meus parceiros Vamos que vamos Dando uma palinha O twistão que eu estava reformando Já está em pé Já roncou Está quase pronto Só falta arrumar um escapamento original E mais alguns detalhinhos Eu mostro ela pra vocês Ficou bem top E a minha está ali Calma Que logo vem a minha Primeiro eu vou terminar essa aqui Vamos voltar pra revisão Caixa de direção Trocada Lubrificada A velha está ali Pegar pó novinho E agora É só montar A caixa de direção Válvula regulada Vela Bora a caixa de direção ser finalizada Fazer um pouco de suspensão dianteira Depois um pouco de suspensão traseira E depois teimar um pouco de mais alguma coisa Como estavam as buchas da moto Ano 2016 Nunca recebeu uma lubrificação Tudo enferrujado Travadas Agora Já está limpa E prontas Pra receber a bucha de balança E uma graxa nova Pra ficar Bem Top Porque eu garanto Que vai dar muita diferença na moto Pra finalizar aquela revisão Uma limpeza Olhem bem Como que está essa sujeira Que são os últimos momentos Dela aqui Vamos deixar essa motoca Agora com cara de nova E mais Vou lavar ela Que já mostro Como que vai ficar Finalizada Esse aqui É o dreno Da caixa de filtro Ele vai bem atrás Da bateria Aqui ó Ele já está limpo Aqui estava cheio de sujeira Que é do respiro do óleo Eu desliguei o respiro Não usa mais na caixa de filtro Tá O respiro vai ficar direto E agora eu vou voltar o dreno Caixa de filtro lavadinha Vai receber o filtro de ar novo E a caixa limpa Original A vela já foi regulada Já está limpo O corpo de injeção E a moto também já foi limpa Vou mostrar como que ficou Assim está a moto limpa Sem sujeira Agora ela vai receber Um verniz de motor Tudo aqui Na parte de baixo Depois eu venho montando A moto Passar cera E revitalizador de plástico Em todos os plásticos A moto já está Bem dizer Pronta Sendo finalizada Nos acabamentos finais Olha isso aqui ó O cabo é novo Foi lavado E lubrificado Olha esse acelerador Olha o freio Só encostar Muitas coisas Ficaram bem macias Olha aqui ó Por causa da revisão Olha isso aqui Olha como que a roda Está girando livre Ó Beleza Várias outras coisas Na hora que o dono Montar nessa moto E andar Ele vai sentir Muita diferença Então pera aí Que eu vou finalizar Já vou mostrar ela Finalizada pra vocês E também no próximo vídeo A reação do dono Ao andar na motocicleta E contar A experiência que ele teve Em uma revisão Completa dessa aqui E aí meus amigos O que que vocês acharam Da motoca Visualmente Vocês infelizmente Não vão ter o prazer De andar nessa moto É igualzinha Uma moto zera Eu garanto pra vocês Que essa moto Tá as mesmas características De uma moto zera Ficou top demais Vernizinho de motor Bem lavadinha Serinha cristalizadora Na pintura Revitalizador de plástico Isso é visual É claro A parte mecânica Que vocês Iriam sentir a diferença É na frenagem Na mobilidade Da moto Só de você Movimentar ela Pra frente Pra trás Você vai sentir A moto bem diferente Olha aqui A mobilidade Como que vai facilitar A moto gira Roda tranquilamente Eu vou tentar Levantar aqui A dianteira E vou girar Pra vocês verem Opa Ó O freio Só dá aquela Triscadinha normal De freio a disco Olha como Tá girando Então Essa moto Ela tá muito livre Coisas que Conforme o tempo Vai passando Vocês não vão percebendo Quem tem uma moto Aí Já Bem usada Não é Só a KM Tá pessoal KM não faz a moto Quem faz a moto É o tempo E o dono Tá Então essa moto Ela é 2016 E ela está inteira Assim Principalmente Pelos cuidados Do dono Eu vou por a capa Do pinhão também Acabei de ver Que ficou faltando Mas Essa moto Ela só é o que é Por causa Do dono Ó Terminando os ajustes Aqui Já gravando o vídeo Pra vocês Mas conforme A gente for vendo Coisas Nós vamos corrigindo Porque ó Tem que ficar perfeito O dono Ele tem que vir Pegar a moto Sair satisfeito Curtir O Robin Ele já conhece O nosso trabalho E é isso A motoca ficou top Limpeza de bico Regulagem de válvulas Ó o barulhinho da bomba Deve ser ar Porque Foi desmontado Ó Perfeita A moto Na marcha lenta Tudo Moto bem redondinha Bem lisinha Em particular Essa moto Ela tem Cabeçote Preparado E ela tem Uma relação Especial Pra aliviar O motor E Perder menos potência De Motor Para a roda Então ela tem Uma relação Onde mantém A mesma velocidade Final O escapamento Foi retirado O catalisador Que fica aqui dentro O escapamento Ele mudou Quase nada O sopro E alivia Muito a resposta Da moto Então quem Quem tem Interesse em fazer Uma revisão Pode fazer É claro Procurar um bom profissional Pra conseguir Executar A revisão Na sua moto Com qualidade E segurança Aqui a gente Preza muito Daí Pega muito No pé Nessas partes Então A gente vem Reapertando Todos os parafusos Conferindo Pra ter o mínimo De problemas Possíveis E é isso Vamos que vamos Só montar A capa do pinhão Ali O dono Daqui a pouco Tá chegando Vou ver se eu filmo A reação dele Pra vocês Porque só assim Dá pra ter um pouco De noção Se realmente Deu diferença Uma revisão Premium Ou não Olha a casa Direção Vou levantar A traseira Aqui Um dedinho Pessoal Beleza Muito obrigado Pra você Que assistiu O vídeo Até aqui Padrão 0,990 Nessa motoca Aqui Tamo junto Deixa o like Comenta aí Qual que é a sua dúvida Até o próximo vídeo Valeu